Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo pra vocês... Acabaram de passar essa lenda pra gente, né Thaís? Sim. A gente parou pra tirar a informação sobre uma outra lenda que a gente está indo e acabaram de passar essa lenda. Mostra ali, Thaís. Celoso, mano. Olha essa casa, Pedro. E uma história muito triste, pessoal. Foi nos passados que morava uma família aqui nessa casa e um certo dia, deu, parece que, um problema na energia da casa e o rapaz pegou, subiu no forro da casa pra poder mexer na fiação, alguma coisinha, eu não sei se estava passando a fiação. O que ele estava fazendo? Ele tomou uma descarga elétrica e morreu dentro do forro da casa. Ele morreu eletrocutado, cara. Imagina, Thaís. Triste demais, né Thaís? Isso que deu o maior trabalho pra tirar o corpo dele de lá. Imagina. Se tiveram que quebrar a parte do telhado, o rapaz já falou. Cara, imagina, cara, morreu eletrocutado. Deve ser fácil não, Deus me livre. E parece que fazia pouco tempo que eles tinham mudado pra essa casa, pessoal. Eles tinham comprado o local e fazia pouco tempo que eles tinham mudado pra essa casa. Aí eles estavam meio que reformando a casa ainda, Thaís. Isso faz muito tempo. Entre 1985 e 1990 foi falado. Faz muito tempo, pessoal. Muito, muito tempo. E ninguém mais morou nessa casa depois disso, né Thaís? O local ficou abandonado. E há relatos que o local é assombrado. Então hoje eu e a Thaís vai fazer a exploração. Vamos lá ver se a casa está aberta pra gente poder mostrar detalhes pra vocês. Pra gente estar voltando um dia, à noite, de madrugada, pra poder fazer a investigação sobrenatural. Que sai lá no canal Tiago Furacão, né Thaís? Isso mesmo, pessoal. E aí, preparada? Vamos lá. Bora lá? Vamos. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos pro canal crescer cada vez mais. Pra gente estar indo cada vez mais longe, trazendo mais lendas novas pra vocês. Isso aí. E você também, olha aí se você tá inscrito. Às vezes você tá assistindo esse vídeo aqui e nem tá inscrito no canal. Olha aí embaixo. É, nem tá inscrito no canal. Se inscreve se você não for inscrito. E pessoal, eu e a Thaís vai estar, final do ano, final de dezembro, vai estar em Santa Catarina. Se você tiver alguma lenda aí na região de Joinville aí, né Thaís? Isso. Passa pra mim lá no meu Instagram, manda no Instagram da Thaís, que a gente vai também, tá fazendo investigações lá em Santa Catarina. Né Thaís? Isso mesmo. Bora lá pra exploração? Vamos lá. Galera, sem mais enrolação, então bora pra mais uma exploração. Tá tudo destruído já, né Thaís? Tá. Caramba. Só que ela é bem isolada aqui, né? Bem isolada. Bem isolada. Ela fica embaixo do morro, ó. Aham. 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 Não olhando aqui forte, mira. Ó, tem umas detalhes aí, ó. Eita, pega, que susto. Que susto. Vamos olhar aqui primeiro pra gente entrar pela frente. Aqui, ó, tinha um frio e um tanque, ó. Um tanque, né? E de onde que é essa tampa de... Olha a gata ali. Que susto. Entrou pra dentro no buraco. Vamos dar volta por aqui? Não, vamos entrar direto ali. Vamos entrar. Diz que deu trabalho pra tirar ele do forno, hein? Vamos entrar por lá? Pela entrada, pela frente. Que susto. Olha que tá uma área. Ah, será que foi aqui que abriram pra tirar ele, Thaís? Pode ser. Talvez abriram... Nossa, cara. Será que abriram pra tirar ele aqui? Deixa eu tentar filmar ali. Não sei se dá pra ver alguma coisa. Eu preciso de ele aparecer aqui, Thaís? Aham. Ah, Thiago aqui o ano que aconteceu, ó. 1988. A gente tava na dúvida do ano. Licença. Nossa, que casona. Licença. Meu Deus, que casona. Hum, talvez era... Talvez, ó... Ou por aqui, ó. Talvez ele te bater aqui e não conseguiram abrir do lá, Thaís. Pode ser mesmo, Thiago. Porque aqui talvez era a porta, tá vendo que entrava? Aham. Olha o sacão, né? É. Olha essas portas marrom. Morreu de eletricidade. É duro, hein, Thaís. Seus delitos. Aqui era um quarto, né? Aham. Estou. 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 Passa por cima. Aqui é o quarto, mas é bem pequeno, né, esse quarto aqui. Esse quarto aqui. Pois era de criança, né? É. Olha essa janela, cara. Sim, é isso. Essas portas marroms que dá medo, né? Então, é muito estranho. Nossa, Thaís, que... Eu vi no espelho aqui, ó, do Minha. Eu vi, Thaís. Eu vi, Thaís. Eu vi que você é. Ups, que estranho. Vamos aqui ou ali? Sei lá. Aqui. Aqui é aquela porta. Ah, aquela porta que você ia entrar, cozinha. Ah, dispensa, o jeito que era. Olha, que legal, abre aí. Que legal. Só, isso aqui era uma dispensa, ó. Antigamente, eles faziam isso. Formado, não, de guardar lá. Ó, com fogo, né? Tem abelha ali? É, esse que tem. Olha a galera. Já tá com a barulhinha enxerando. Tá mesmo. Ó, olha lá, olha lá. Ó. Não tá ventando. Você viu? Eu vi. Ai, meu Deus. Não tá ventando, cara. Tá fechando. O barulhinho enxame aqui, ó. Aqui poderia ser a sala. Será? Ah, aqui é o quarto dele. A suíte, hein? É. Hum, chique, hein? Aqui é o quarto principal. É o quarto, é o quarto, essa casa. Só que aqui não tem nada que dá indícios. Olha o barulhinho, esse cara. Olha, que legal. Vocês, olha essa janela aqui de lado. Que esquisito, cara. Ué, colocaram a janela de lado. Esquisito, né? Olha isso, pessoal. Colocaram a janela de lado, ó. Fechava, ó. Que doido. Que estranho. E aqui tomava banho. Aqui tomava banho, ó. Copinha vem com ele. Ó, tranca. Tramela. Que era o quarto dele, né? Aham. Vai ter um clima estranho aqui. Você viu a porta, Gabi? Já, ó. Todas as trancas é aqui, ó. É tramela, né? Tramela. Uma casa grande, ó. Aqui era a sala. Ó, aqui a gente entra e era a sala. Aqui era o quarto que era o sapão. Aqui um outro quarto mais pequeno. Aqui é o quarto com suíte. E aqui é uma cozinha. Mas era uma casona, né, Tio? Casona, cara. Casa chique, hein, gente? Olha a vista. Agora esse armário aqui baixinho. Da hora, cara. Legal, amor. Olha a dispensa. Que top, velho. Fecha aí as portas. Que legal. Legal, né, velho? Nossa, mano. Da hora. Aham. Que novo, hein, cara. Olha, esse triste, né, Tio? Triste, pessoal. Eu acho, Thais, que ali, ó. Não é aquela parte ali, ó. Vamos ali. Eu acho que foi ali que abriram pra poder tirar ele, cara. Aquela arinha, né? É. Você vai ter que ver que foi ali que ia abrir pra poder tirar o corpo dele, né? Sim. Ele, na hora que deu a descarga elétrica, ele deve ter porrado, né, Thais? Ah, com certeza. E a gente tava aí em dúvida, Thiago, do ano, foi tudo em 1988. É, provavelmente deve ser mesmo, cara. Olha aqui, desenharam um homenzinho. E aqui, então, ó. E você pode ver, Thais, não tava entrando, cara, pra porta fazer aquilo lá. Você viu, cara? Eu acho que aqui que quebraram, ó. E destruíram tudo. Acho que foi por aí que tiraram o corpo dele. Ah, tem uns riscos azul, assim, ó. Então, tem medo. Os negócios escritos aqui também. Caramba, cara. Estranho, né? Estranho. Olha o piso, que bonito. Olha a largura disso aqui. Vamos ver aqui do lado, que essa parte não não veio, né? Ó, tem tão aberto aqui no telhado. Aham. Tá caindo tudo, tá destruindo. Galera, essa é mais uma exploração, hein? Mais uma lenda aí. Tá por vir, né, Thais? Sim. Dá dó, né, cara? Saber que o cara foi subir pra mexer ali, pra arrumar, e acabou morrendo eletrocutado muito aí. Triste, né, Thais? É. Mas eu acho que vocês viram, porque, galera, como que é impressionante. Não tá ventando, cara. Você viu aquela porta ali, cara? Agora começou a ventar um pouquinho. Ah, mas bem pouco. Mas não mexe a porta. Que impressionante, cara. Galera, se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Bora, Thais? Vamos lá. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Se inscreve. Legenda por Sônia Ruberti